Jesus me ama, isso eu sei, porque a Bíblia me diz isso. Os pequenos a Ele pertencem, eles são fracos, mas Ele é forte. Você foi escolhido, Calton. Ainda acredito nisso. Porque o mundo precisa ser salvo! Amém! Levantem a mão e digam, Aleluia! Aleluia! Digam, sou um soldado! Sou um soldado! Meu conforto e minha alegria é saber que está aqui para liderar o caminho. Metade das pessoas com quem cresci está indo na direção errada. Acredita que Deus falou comigo? E importa o que os outros pensem? Para mim, importa. As pessoas têm dito que eu parei de acreditar no inferno. Ouvi a voz dEle dizer, todo mundo já foi salvo. Você não pode reescrever a Bíblia! Não estou reescrevendo nada, só relendo, John. Se fala a palavra de Deus nessa igreja! Esse Deus ama a todos nós! Por que não me ligou? Você me deve isso. Isso é heresia, filho. Você precisa considerar tudo o que está pondo em risco, e não apenas para você. Você não precisa ser salvo. Você não sabe disso! Não pode saber disso! Quer provas que não foi a voz de Deus que ouviu? Metade da congregação foi embora. Essa é a prova. Ou estão comigo, ou não estão. Veio aqui dizer que estamos todos errados e você está certo? Está pregando uma falsa doutrina! Tem certeza de que foi a voz de Deus que ouviu? Nunca tive tanta certeza de uma coisa na vida. E eu não vou recuar.